Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal de CV12 Vou mostrar uma estratégia aqui ó, da hora pra você imitar Um ataque muito fácil de usar e bastante forte Pode utilizar que você vai imitar Se você gostar e puder deixar o like aí, agradeço de coração Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, com uns ataques diferentes aí ó, que vai te ajudar demais Eu vou mostrar aqui como que é utilizado, os cuidados que você deve ter pra utilizar esse ataque Mas tendo alguns cuidados necessários aí ó, é PT na certa Pode utilizar que você vai se dar bem Espero que você goste aí, que possa te ajudar aí você imitar bastante Olha aqui uma estratégia da hora aqui pra você imitar ó E é muito fácil de usar e é bastante forte Com o pé bobate, cara esse ataque é muito brabo Você utilizando certinho aí ó, é PT na certa O perigo desse ataque é o afunilamento Tem que afunilar bem bonitinho mesmo, certinho Senão as tropas rodam e se rodar dá merda Ou na hora de utilizar o mocego, tem que tomar cuidado com o Torro do Mago O melhor jeito de utilizar esse ataque é quando as TI tá alvo único Que aí é de boa, você precisa preocupar só com o Torro do Mago Igual aqui ó, eu teria entrado nessa lateral ó Porque aqui quando eu uso esse ataque eu gosto de eliminar o máximo possível de Torro do Mago na minha entrada Eu teria entrado aqui nessa lateral ó, porque tinha três Torro do Mago Só que a clarinha aqui ó, o Mitor Ela utiliza muito essa estratégia e dá muitos PT E ela fez entrada nessa lateral ó Como ela entrou nessa lateral, ela utilizou o mocego nessa lateral aqui ó Porque só tinha essa Torro do Mago e essa aqui ó Os cuidados desse ataque é afunilamento Igual aqui ó, solta um DG elétrico aqui pra afunilar Outro aqui ó, pra não deixar as tropas rodar Porque pega aqui ó, limpando, entra com as pecas aqui e entra com o bonde aqui ó Com o carro, se o carro abrir nesse muro o bonde cai pra dentro ó E aqui ó, quando você for utilizar que tiver o carro que tiver TI assim ó Eu uso o gelo cara, tem que usar o gelo porque se abrir o carro Conforme o layout que você for utilizar Por exemplo, o CV tá ilhado, aqui tá aberto ó Se o carro abrir aqui na entrada, que a TI grudar nele e abrir, as tropas tem um risco de rodar Mas isso depende do layout, esse aqui já tava de boa Mesmo se o carro abrisse aqui, eles forçavam o muro pra cair aqui pra dentro ó Mas tem layout que tem que tomar cuidado, pras tropas não rodar O carro abrir, então congela Gasta um gelo, congela pra não correr o risco de abrir, de o carro abrir antes E dar merda o seu ataque As tropas essas daqui ó, 4 curadoras, 4 pecas, 2 DG elétrico, 10 lançadoras E fez uma fúria, 3 gelos e 6 feitiços de morcego Pegou uma fúria no castelo e pegou peca e gole de gelo no carro Bora ver aqui ó, como que foi executado ó Pra você ter uma, ter uma noção aí de como que é utilizado Ó, longe da antiaérea ó DG elétrico dá pra afunilar de boa isso aqui ó Ó, só vai ficar a torre arqueira batendo no DG elétrico Mas ele consegue afunilar aqui tranquilo ó E sempre afunila Põe na cabeça cara, afunilamento Se você não afunilar, a chance de dar ruim o ataque é enorme Ó, estando afunilado, então entrou com a peca aqui pra auxiliar Ó, já vai entrar com o bonde, ó O carro, o restante das pecas, o herói e o lançador Ó, entra com o bonde Ela joga uma fúria aqui já pra entrar a moena Ó, as TI grudou no carro, ó Congela Pra não correr o risco de abrir o carro Que aí conforme o leal, acho que se abrir o carro, dá merda Ó, agora que o bonde tava aqui no centro Ela vai entrar com o morcego aqui, ó Aqui eu acho que a ideia dela entrou aqui, ó Porque ela achou que essa torre do mago tava distraída com o bonde aqui no centro Só que não tava, ó Tá vendo que ela congelou? Porque se ela não congela O morcego não ia sair daqui, ó Ia morrer tudo Ó Ó, o bonde aqui já vai pegar o miolo, ó Não tem nada que mata o morcego aqui, ó E olha o time, ó Ó, tá vendo? Não espera, ó Quando tava chegando aqui, ó Já deu o alcance da torre do mago Ela já congelou, ó Aí como ela utilizou o gelo lá na entrada Ah, essa torre do mago vai rir pra os morcegos, ó Ó, olha pra você ver aqui o tanto que os morcegos ficam com a torre E mata os morcegos rápido, ó Ó, tá no bolo, ó Já era, ó Ó, matou Matou todos, ó Mas já tava de boa Porque o morcego pegou essa defesa aqui nessa lateral A rainha vai vir aqui, ó Ela vai utilizar o poder A rainha ainda tinha o poder, ó Usando o poder, ela tem o alcance de pegar essa torre do mago e essa torrequeira, ó Ó, agora acabou o layout, ó Ainda tinha o poder do rei, um monte de tropa viva E só ficou essa torre do mago A torre do mago tem um alcance E o raio de alcance dela é menor, ó A rainha vai forçar o muro, pega o ator do mago e já era, ó Olha o tanto que é de boa Olha o tanto de tropa viva ainda Duas pecas viva O poder do rei agora com os barbara Agora só limpeza, ó Cara, é muito fácil de usar esse ataque Tendo esses cuidadinhos aí no seu afunilamento E na hora de utilizar o moncego É GG Mas é claro que não é todo o layout que você vai conseguir Se dar bem com o Pebble Bat, né Com esse ataque Né, todos os layouts que dá certo Mas eu vou deixar aqui um A playlist de ataques de CB12 No final do vídeo Tem muitas estratégias lá diferentes, ó Só você ver, aprender mais de uma Você aprender a executar mais de uma E, ó, quando não der pra utilizar um Você usa a outra Tem muitos ataques diferentes lá Que vai te ajudar muito E pode utilizar, cara Esse ataque aqui é bem tranquilo de usar E é fortíssimo Se você achar que o vídeo é merecedor aí De um like Deixa o likezão aí Vai ajudar demais o canal Inscreva-se no canal aí Se você não for inscrito Ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos Compartilha aí com a galera E falou, tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau